Fala povo do canal doidão, mais doidão do YouTube, sejam bem-vindos aqui mais uma vez a um quartinho de oração ao leão da tribo de Judá, que está sempre rugindo, levando a palavra dele, ai que doido, ficou doido né, passa na loja do Lucie pra você adquirir uma bíblia maravilhinda dessa, também uma camiseta dessa do leão pulseirinha, muita coisa joia que a gente tem ali, e se prepare pra ir com a gente pra Terra Santa em 2020 nós iremos no início de outubro, e nós vamos passar em Atenas na Grécia, vamos fazer um cruzeiro marítimo de três dias pelas ilhas gregas, você imagina uma coisa dessa gente, as ilhas mais lindas do mundo e uma semana em Israel, acessa viagemconducinho.com.br pra você ir conosco, porque a caravana vai explodir gente beleza? Então já deixa o like aí, faz assim ó, aperta, deixa o like, vamos, eu tô esperando isso, colocou o like? Colocou ou não colocou? Então o título da mensagem de hoje é não pare de fazer um pouquinho pra Deus. Olha o que está aqui em 1 Coríntios 15, verso 58 Portanto meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Muita gente faz coisa pequena pra Deus, e eles acham que fazer coisa pequena pra Deus significa coisa pequena. Não é, não é. Não é. Em Deus, a coisa pequena se torna grande. Então eu vou dar um exemplo. Sabe como que eu comecei a trabalhar na igreja? Eu comecei a trabalhar na igreja na portaria, porque na época eu trabalhava num hotel cinco estrelas e eu era recepcionista, eu recebia as pessoas Então eu falei assim, vou usar os treinamentos que eu tenho e a habilidade que eu tenho pra sorrir e receber as pessoas bem aqui no trabalho, eu vou usar na igreja. Eu ficava na portaria, recebendo as pessoas na igreja, rindo pra elas, abrindo porta de carro, ajudando a entrar, tirava cachorro, né, eu ficava ali ali, na igreja. Um dia eu vi o pastor conversando de longe, apontando pra mim, falei, ai Jesus, ele tá revelando meus pecados. Aí o pastor me chamou, ai Jesus, vou morrer. Ele falou assim, eu queria que você, eu tô vendo você fazendo um bom trabalho aí na porta aí, assuma os adolescentes da igreja. Aí eu fui, assumi os adolescentes, tinha 30 e poucos, catarrento lá, tudo chato. Gente, esses 30 e poucos hoje todos são pastores, todos estão fazendo coisas relevantes pra Deus, todos. Nós passamos em três anos de 30 e poucos pra 476 adolescentes. Sem levar banda de fora, sem o pastor dar dinheiro pra gente, sem ficar fazendo festa demais e coisa demais, só ali a gente mesmo. Eu falo isso aí, é pra arrebentar você que vive dizendo que, ah, porque a igreja é grande, tem dinheiro pra investir e a gente não tem nada aqui na nossa igreja pequenininha, ó. Não tem nada a ver com o que você tá falando aí, ô cabeção. Faz depois o meu curso online lá, na escola Loucos por Jesus, você vai saber desse assunto aí mais a fundo. E aí, o pastor me pegou e falou assim, agora vai pros jovens. Aí eu assumi os jovens. E eu fui, eu fui, eu fui. E eu não fiz plano de carreira. Eu não falei assim, eu quero trabalhar no reino de Deus assim, ó. Primeiro eu vou fazer isso, aí eu vou ser promovido pra isso, aí depois eu vou fazer isso aqui e depois. Tanto é que eu já tive inúmeras oportunidades de virar pastor presidente de igreja. Eu não aceitei até hoje. Eu não aceitei por quê? Porque eu não tô fazendo um plano de carreira. Eu estou fazendo cada coisa que eu faço no reino de Deus como se fosse a única coisa e a última coisa. Qual que é o problema de muita gente? Eles estão fazendo alguma coisa pra Deus agora de olho em algo maior. Só que essa é a mentalidade empresarial, MBA, lá da empresa lá. No reino de Deus, se você tá varrendo o chão da igreja, aquilo pode ser a coisa mais nobre. Martinho Lutero dizia o seguinte, o grande reformador, que o homem que tira o leite da vaca, a mulher que faz comida, o rapaz que varre o chão, o outro que cultiva a terra e o pastor que prega o sermão no domingo, estão glorificando a Deus no mesmo nível. Por isso que na Bíblia tem escrito, quer comais, quer bebais, faça tudo pra glória de Deus. É possível eu praticar um esporte pra glória de Deus e eu pregar um sermão e não ser pra glória de Deus e ser pra aparecer. Ou seja, eu tô falando isso tudo que eu tô falando aqui agora só pra te dizer o seguinte, não pare de fazer um pouquinho pra Deus. O que você estiver fazendo pra Deus pode ser pequeno. Colocar as cadeiras abertas no início de um culto, varrer o chão, dirigir uma célula, um pequeno grupo com duas pessoas, aí vem duas essa semana, aí você liga pra outras duas, aí as outras duas vêm, mas os dois da semana passada não vêm. Aí você fala, ah, isso é muito pequeno, ai, falta de paciência, um trem muito pequeno, é mandar uma mensagenzinha pra alguém, é gente, no reino de Deus, não tem coisa pequena, você pode salvar uma vida. Essa semana eu mandei um áudio pra uma pessoa e essa pessoa ia se matar e aquela pessoa foi pro lugar, tá revendo toda a vida dela, ela não vai se matar por causa de um áudio, de menos de um minuto. O mais importante é ser menos de um minuto. Que ninguém tem que ter, as pessoas acham que, não entenderam ainda que coisa de áudio de mais de um minuto é do diabo, né? Então, faz alguma coisa. O importante que o texto está dizendo é o seguinte, no Senhor não existe trabalho inútil. Em Deus não existe coisa que não vai ser registrada para a eternidade. Ele vai ver cada carona, ele vai ver cada cesta básica, ele vai recompensar cada visita, cada WhatsApp que você mandar uma mensagem de ânimo, cada doação que você fizer, cada entrega por um culto, por um ministério. Então não fique esperando oportunidade para pregar, oportunidade para tocar, não vai. Isso não vai acontecer. Faz o pouco que você está fazendo para Deus. E deixa ele levar você para viver um novo nível, mas fazendo aquilo ali. E um dia você vai descobrir que muitas vezes o grande esforço que você fez por uma coisa secular foi inútil. Mas o pequeno, a pequena obra que você fez para Deus ali, que você achava, isso aqui não conta nada, isso aqui ninguém está vendo. O desses vídeos, por exemplo, que eu faço todo dia, nunca vocês vão entender. Ah, não é fácil. É muita correria, é muito cansaço, a vontade de ficar com a família, né, pensar as ideias dos vídeos. Eu estou falando, gente, vídeo diário, tá? E não me chama de youtuber, não, que eu vou te agredir. Eu não sou youtuber, eu uso essa porcaria aqui só para trazer uma mensagem para você. Entendeu? Ah, rapaz, você é youtuber? Sou a mãe. Não tem nada contra youtuber, não amo os caras, mas eu não sou. Eu só estou usando o que tiver, olha, essa camiseta. Eu sou confeccionador de roupa por acaso? Não. Mas eu trabalho com isso também, eu uso o que tiver na minha frente, esporte, comida, cabelo, violão, relógio, pintor na minha reta, é ferramenta para eu usar para a glória de Deus. Então não para de fazer. Não para de fazer um pouquinho, não. Vai fazendo. Cansado, com rouco, com sono, principalmente sem reconhecimento. Quanto mais sem reconhecimento você tiver, mais você está no caminho certo. Fica preocupado é na hora que todo mundo te notar. Aí você fica preocupado. Você fala, meu Deus do céu, estão me percebendo. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Deixa ele ver. Deixa ele contar. No Senhor, o pouco que você faz não é em vão. Deus, eu abençoo cada pessoa que está extremamente desanimada de mexer com a igreja e os que já estão mexendo e estão querendo entregar os cargas e largar tudo porque acham que é tudo complicado. Eu vivi isso 100 milhões de vezes, esse desejo. Obrigado que o Senhor não deixou eu fazer isso. Agora eu te peço, anima meus irmãos. Anima quem está paradão também. Só fica analisando o vídeo e vendo frases no YouTube e na rede social e não está fazendo nada na casa do Senhor. Põe essa pessoa para andar porque no Senhor o trabalho que ele fizer pode ser pequeno, mas vai contar muito. Eu abençoo cada um. Em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, aperta assim, curtir. Manda esse vídeo para o povo que você ama. Se inscreve no canal, gente. Vocês nunca se inscrevem no canal. E ativa o sininho.